PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Sai daqui Hum É... Oi Vamos lá Hoje é dia de Red Brick A gente tá aqui na Isla Nublar Jurassic Park A primeira ilha aqui E o Red Brick que a gente vai pegar é esse aqui Que fica nessa área Vamos definir como destino Se você tiver aberto o mapa, viaja pra cá que vai ser mais rápido Tô aqui Nessa região que é o Red Brick De hoje Isla Nublar Aqui, Isla Nublar Jurassic Park, certo? Vamos lá, a gente vai precisar de um dinossauro especial Que é esse Falisfosfenos Aqui Paxdenossa Dilofossauro A gente vai precisar de um dilofossauro E a gente vai precisar também usar Um Paxcefalo Se você tiver já aí Ou então o Triceratops Pode ser o Triceratops pequenininho Ou então você pode pegar o maior aqui Qualquer um que dê a cabeçada Não, tem que ser esse aqui mesmo, hein Acho que esse aqui só vai de nosso... Bom, enfim Sei lá Pega o bebê Triceratops Que todo mundo tem A gente vai quebrar essa madeira aqui com a cabeça Quebrou? Vamos mudar aqui Pra o dilofossauro Porque ele é o único que consegue quebrar esses objetos pretos aqui, ó Certo? Depois disso A gente vai precisar de outro personagem O personagem da Ellie Que também é um personagem super comum Todo mundo tem Aí Tem vários, inclusive Na falta de um A gente vai regar aqui, né E vai brotar um pé de Red Brick Tadam Tá aí Nosso Red Brick Vamos ver do que que é Musical 8 bits Puta Esse eu quero É de música 8 bits Vamos lá que eu vou ativar agora Essa maravilha aqui A gente vai ver como é que é Assim você pode decidir Se vai comprar ou não Se vai desbloquear ou não Às vezes nem te interessa, né parça? Às vezes você nem quer o bagulho, né parça? Dá raiva esse pessoal que chama de parça, né? Dá vontade de dar um murro na cara Enfim Vamos para o centro de visitantes E vamos entrar aqui Entrando a gente vai para as dereitas Onde tem essa maquininha aqui Ativei Mostra aqui os meus Red Bricks Cadê? Disfarce exíbritos Voz de hélio Interação Música 8 bits Custa só 100 mil Você compra Mas não basta só comprar Você tem que ativar ele aqui Então vai no menu Aqui Pressiona o Start Extras E tá ali Música 8 bits Vamos ouvir? Olha Vocês estão ouvindo? Que legal Caraca Que da hora Velho Beleza Vamos deixar rolando essa musiquinha aí E simplesmente encerrar o vídeo Esse foi o Red Brick de música 8 bits Muito legal Fazendo a cabeça dos DJs pelo mundo Música 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 Música